Muitas vezes as escolas acham que os livros e outros recursos didáticos pedagógicos são neutros no que se trata das relações raciais e de outras desigualdades existentes na sociedade. É necessário afinar o olhar crítico para com as obras, mesmo aquelas de autores e autores consagrados e famosos, e discutir o contexto das relações raciais nas quais foram elaboradas e a maneira como a população negra é retratada. Ainda chegam muitos materiais à escola que colocam as pessoas brancas como as únicas representantes da espécie humana. Muitas obras continuam a inferiorizar pessoas negras, a tornar invisíveis suas lutas históricas e a restringir sua presença a lugares sociais de pouco reconhecimento ou posição secundária de coadjuvante das pessoas brancas.